Parece cocaína Mas é só tristeza Talvez tua cidade Nossos temores Nascem do cansaço E da solidão Descompasso Desperdício Perderos são agora Da virtude E perdemos Há tempos Tive um sonho Não me lembro Não me lembro Tua tristeza Tão exata E hoje o dia É tão bonito Já estamos acostumados A não termos mais nisso Sonhos vêm Sonhos vêm Sonhos vêm Sonhos vêm Sonhos vêm O resto é Imperfeito Disseste que se tua voz Tivesse força igual A imensa dor que sentes Meu grito acordaria Não só a tua casa Mas a vizinhança Inteira a rua E há tempos Nem os santos Têm ao certo A medida da maldade Há tempos São os jovens Que a doassem Há tempos É liberdade Compaixão É fortaleza Ter bondade É ter coragem Lá em casa Tem, 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 tem A água é muito limpa Lá em casa tem um poço Mas a água é muito limpa A água é muito limpa Obrigado